Dando continuidade aqui do nosso curso, para a gente criar o contexto para receber SMS, a gente tem que primeiro verificar outra vez aqui só para qual é o nosso contexto que vai receber as interações do dongle, neste caso aqui eu estou utilizando o contexto peeling, não, pera lá, o contexto magnus eu estou utilizando porque aqui eu troquei de servidor só para a gente fazer um teste, mas aqui eu vou utilizar, vou seguir utilizando o contexto peeling já que eu estou em outro servidor, via extension, porque ali dentro do dongle eu tenho o contexto peeling, ok? Vocês me desculpam que eu fico trocando de servidor, mas aqui eu fico em servidor de teste, esse servidor que eu tenho para alguns exemplos aqui, então contexto peeling, eu vou botar aqui, na verdade vamos fazer direitinho aqui, peeling, que nesse momento, nesse servidor, o nosso contexto está como peeling. Aqui eu já tenho para fazer ligações entre ramais, desde que eu recrie meus ramais com 4 dígitos, ligação para fixo utilizando 0 ddd e número e passando 0 operadora ddd e número para o dongle do grupo 0 e se chamar direto, como eu expliquei no vídeo anterior, passar direto para o dongle também, assim eu posso ligar 0 ddd para outros estados e só ddd para o meu, só o número para o meu estado. Para receber SMS, aqui ó, mais simples e impossível, só pegar essas linhas aqui ó, e pegar aqui. O que eu estou dizendo aqui ó, porque quando chega um SMS do dongle, o próprio Shandong muda o extension para SMS. Então aqui eu estou só imprimindo um incoming SMS from color ID e número, ou seja, de quem envia, e o que que tem lá dentro da, e o que que tem dentro da mensagem. Aqui eu estou utilizando uma função system, para executar o comando echo, passando a data, o dongle que recebeu o SMS, quem enviou o SMS, o conteúdo do SMS e imprimir dentro deste arquivo. Ok, salvo, asterisk r, dongle, reload, não, reload no dongle, não, é reload no JALPLAN, JALPLAN RELOAD. Agora, deixa eu tentar mandar um SMS para esse número, deixa eu lembrar o número agora. Deixa eu buscar aqui. Peço desculpa a vocês que eu não estou no Brasil neste momento, então por isso que as minhas operadoras aparecem com outros números, e os meus chips também, os números são esquisitos, é porque eu estou em outro país, ok? Vou mandar um SMS aqui. Vamos lá. Aí eu mandei o SMS, vamos ver se chega, vamos ativar o core aqui, core setverbose 5. Agora esperar o operador entregar o SMS. Possivelmente eu digitei o número errado, por isso que não está chegando. Vamos lá, vou mandar de novo. 7, 8, 2, 7, 8, 2, 1, 4, 9. A operadora no meu celular diz que envia, só que não está chegando. Agora deu problema. Vamos mandar de novo. 5, 7, 8, 2, 149. Texto, teste Magnus. Viu, não é exclusividade do Brasil que os SMS não chegam, viu? Estão mandando aqui também. Opa, aí chegou, viu? Viram? Mandei do meu celular com texto teste Magnus. O S3 executou o comando echo dentro do texto var dentro do arquivo. A gente pode ver aqui o arquivo. Ali salvou o meu SMS que eu acabei de receber. Ok? Bom, acho que é só isso. Qualquer dúvida que vocês tenham no contexto para copiar, vocês podem entrar aqui no GitHub do Shandong. Os contextos de exemplo estão aqui. Basicamente tudo que a gente mostrou está aqui. Aqui tem inclusive os comandos. O que cada comando é disponível dentro do asterisk para o Shandong. Quais os comandos que o Shandong, o canal Shandong, ativa dentro do asterisk. O que mais tem aqui que eu posso dizer que é interessante? Aqui estão os comandinhos para resetar o dongle, para usar 2G e 3G. E aqui também tem a documentação. Está tudo em inglês, mas há para entender. Já já vou botar a próxima videoaula, que eu ainda não decidi o conteúdo, mas já já publico uma nova. Um abraço, até a próxima videoaula.